e aprender. E olha quem tá aqui comigo, essa maravilhosa Camila Andrade. Bom dia, meu bem. Bom dia. Felicidade de ter você aqui comigo hoje. É sempre um prazer estar aqui. E hoje recebendo essa lindona. Ah, bom dia, querida. Que coisa boa a gente tá recebendo aqui. Essa nutricionista, a Livinha, que faz um sucesso danado nas redes sociais. Tem um carinho muito especial por você, Liv. Fazia tempo que a gente não se via. Fazia tempo que a gente não se via, mas já nos encontramos muitas vezes aqui na TV Mil Nóveis. É verdade. Muito feliz de você estar participando com a gente hoje desse enquadro. Afinal de contas, toda semana a gente traz aqui muitos assuntos que, com certeza, pra quem tá aí do outro lado da telinha, pras mamães e pros papais, é de uma validade incrível, tá, Camila? Porque eu sei a preocupação que você tem e o quanto que você também faz esse quadro. Você é nossa colaboradora aqui no Revista Meio Dócio. Toda semana você tá aqui com a gente pra contribuir com as mamães e com os papais. E a gente sempre trazendo temas bem importantes. Hoje, por exemplo, falando da brincadeira, mas falando do estímulo à boa alimentação, né? Isso. É brincando, né, que você aprende. Então, hoje a gente buscou trazer pros papais e as mamães muitas dicas, né, de brincadeiras pra estimular a alimentação saudável, pra estimular o reconhecimento dos alimentos. E a Lívia pode nos dar várias dicas legais. Ah, é demais. Eu já olhei aqui, é tanta coisa legal que dá pra gente fazer muita brincadeira e aprender bastante. Ali a alimentação, na verdade, dos pequenininhos já é um processo muito importante. Aprender de maneira saudável, a incluir as frutas, os vegetais, que é um passo muito importante. Mas pra isso é preciso realmente que exista a dedicação, né, Lívia? Sim, é... Quando a gente fala da parte da introdução alimentar, né, quando a gente fala, a gente vai introduzir esses alimentos na vida e na rotina dessa criança. Então, ela ainda não conhece nada, é um mundo totalmente novo. Então, quando a gente fala em introduzir esses alimentos, isso vai tanto do conhecer, do provar, como também de você conhecer diferentes texturas, as cores, que também são importantes. Então, a alimentação mais colorida, ela atrai mais a criança. Então, esse estímulo do brincar, porque tudo que é mais lúdico pra criança, atrai mais a atenção e faz com que ela tenha mais interesse por aquilo. Então, trazer a parte lúdica e incluir junto com a introdução desses alimentos na rotina dela, faz toda a diferença. Inclusive, aqui brincando, a gente tem vários elementos em brinquedos, né, Camila? Em brinquedos, isso. A gente pode brincar com crianças de várias idades, né? Materiais em feltro, que você pode já estar introduzindo aquela brincadeira, até com aquelas crianças que já começam a sentar ou engatinhar, né, ou ficar de pé. Então, você já pode ir introduzindo alimentos que é nos seis meses que eles já começam, né? A introdução alimentar. Isso. A introdução alimentar, ela é recomendada, né, a partir dos seis meses. Mas é muito importante, antes desses seis meses, você usar estratégias lúdicas, principalmente com brinquedos, que é uma boa estratégia, pra já ir apresentando. Por exemplo, esses brinquedinhos de feltro. brinquedos, pra criancinhas menores, são ótimos pra pegar, pra sentir, pra observar as cores. E você já pode ir conversando com a criança sobre. E existem sinais de prontidão pra criança começar a comer. E uma delas é sentar com a posturinha mais ereta. E ela precisa ter o estímulo de levar coisas à boca. Então, esse brincar, esse apresentar, ele é muito bom pra criança treinar o movimento de pega, que isso vai servir pra pegar uma colher futuramente. Então, tudo isso estimula. Então, pegar o brinquedo, conhecer as cores, levar até a boca, aquele movimento que tudo a criança tenta levar pra boca. Então, esse movimento, ele é importante, que é um dos fatores pra o início da introdução alimentar. E aí, a gente vai ao longo do tempo apresentando, porque hoje a gente mostra tanto o alimento como nas formas de apresentação, nos cortes, como também ele mais inteiro, pra você mostrar e a criança entender o que ela tá comendo. Então, isso é muito interessante e importante. Inclusive, a gente tá vendo ali uma criança aí com a melancia e aqui a gente já tem a melancia. melancia pra apresentar pra essa criança, né? Tem a melancia no feltro, tem a melancia inteira, como aquele pedaço que ele tá comendo, né? E você mostrar o que tem as cores dela e que ela divide, ela corta, né? Separa em partes, aí já pode trazer quantitativos, quantidades. Então, numa brincadeira, você traz cores, formas, quantidades e vai nomeando cada um. Olha só. Aí você abre e coloca força na mão. Isso. Força na musculatura da mão. Olha só. Aí você vai abrindo e você precisa ter força mesmo. Então, imagina que a criança... É o que estimula também a pega do alimento. E ela já vai estimulando, ó. Já vai trabalhando essa musculatura da mão. É fácil não. Isso. Posicionamento do alimento. E aí vem as sementinhas. Então, a gente pode orientar a criança brincando, né? Aí você vai, tira a sementinha. Quando ela ver a fruta de verdade, ela vai se interessar muito mais por aquilo. Exatamente. Às vezes, até levar no momento da refeição, estratégias lúdicas que a gente usa durante o momento da refeição, fazer cortes diferentes nos alimentos. Tudo isso é uma forma de trazer a criança e criar uma... Porque, digamos assim, alimentos que não são mais saudáveis, eles têm um atrativo que é o doce, que é isso aí, já é atrativo para a criança. Você não precisa se esforçar muito para a criança gostar. Gostar. Eu gostei, Vívia. Te acompanho no Instagram e eu vejo muito você e o teu filho Antônio, né? Sim. E aí você leva ele para o supermercado. Nossa, a gente... Ele participa. É o momento, né? Ele interage. E isso também é enriquecedor para quem te segue, né? É, e é muito... E quando a gente fala assim, mesmo apesar dos estímulos que a gente tem, ainda é difícil. Isso. Sabe? Mesmo que eu estimule ele desde criancinha, antes de seis meses ele já tinha brincadeira, que a gente já trabalhava para a introdução alimentar. Já brincava. Depois que ele começou a comer, a gente tenta incluir ele em receitas, tenta incluir ele em levar ao supermercado para reconhecer os alimentos. E mesmo assim, com todos os estímulos, ainda é difícil. Às vezes, eles ainda têm uma certa dificuldade com alguns alimentos. Então, por isso que é importante não desistir. O Antônio está até aí, ó. A gente colocou o vídeo dele aí, ó. Olha só que fofo. E vocês estão observando aí. Olha o corte dele da banana. Olha o corte dele, gente. Então, assim, é importante que o papai e a mamãe que estão assistindo aí o nosso programa, ela entenda que esse estímulo com as crianças, ele se faz necessário. Eu digo isso. É necessário mesmo, né, Lívia? É, e a gente colhe os frutos depois, né? Às vezes, eu sei que é cansativa a rotina dos pais, mas digamos que você tirar um momento, né, um momento do dia para ter esse, tornar esse momento mais divertido. Tira um momento, reserva um momentinho do dia para ter essa interação com a criança. Vai fazer toda a diferença, apesar de ser um trabalho de formiguinha, mas mais na frente a gente vai colhendo os frutos e vai percebendo o quanto que é importante e o quanto vale a pena. Para cada fase da vida da criança, tem um brinquedo na brincar diferente, né, Camila? E nesse momento, a gente valoriza tanto o brincar de comidinha, né, aquele brincar antigo que você, alguns já não param tanto para fazer aquela comidinha, de você pegar a panela, vamos fazer aqui uma mistura, uma salada de frutas e vai nomeando, vai trazendo o nome das frutas, o reconhecimento, então, desde o bebê a gente tem esses brinquedos disponíveis e crianças maiores, aí já temos que querem brincar de comidinha, a gente já tem fogão, fogão, geladeira, que é um cooktop, olha isso, gente, olha o cooktop, eu não aguento isso. Aí já vem o cooktop, olha o sushi, só, olha só. Eu fiquei apaixonada por esse sushi. Então, ele vem com todos os itens para o sushi, o hachi, para a criança já ir aprendendo, então já vai trabalhando a pinça, né, a mãe já vai se divertindo. Inclusive, aprendendo também, né, como... Aprendendo, exatamente, qual é a cultura, né, isso aqui também é interessante. Ela falou da pinça, é interessante, porque da mesma forma que todas as brincadeiras lúdicas, elas vão estimular para uma fase também. Sim. Então, por exemplo, na introdução alimentar, a criança ainda não tem o movimento de pegar pedacinhos pequenos de alimentos e aí isso é um sinal também de que pode ter engasgos durante a alimentação. Então, a partir de mais ou menos nove meses é que a criança vai desenvolvendo o movimento da pinça e uns demoram mais. Então, às vezes, esses brinquedinhos em que você trabalha a musculatura da mão facilita também o movimento da pinça, que é o de pegar alimentos menores e conseguir levar a boca. Isso é um sinal de que a criança, ela está ficando mais pronta para consumir alimentos em cortes diferentes. Que também existem os cortes corretos para o alimento, dependendo de cada idade. E isso vai se definindo de acordo com o avançado da idade e também do desenvolvimento motor físico e fisiológico também do corpo, né? Porque às vezes a gente se prende muito à questão de que é só papinha, mas nem sempre. Crianças de seis meses já conseguem comer pedaços maiores de alimentos com total segurança. Só que esse corte, ele precisa estar num corte seguro e numa textura também segura. E aí, isso tudo favorece ao aprendizado do consumo desses alimentos durante os meses e anos. Tem muita gente aqui mandando mensagem para o programa, dizendo que te acompanha, Lívia. Tem muita gente dizendo aqui que ama a brincar. E aí, tem muita gente perguntando, Carlinha, como é que eu faço para comprar esses brinquedos aí? Porque eu já quero comprar para a minha criançada em casa, né? A produção está dizendo aqui que está chegando um monte de mensagem. Aí, eu te pergunto, como é que a gente faz? Então, temos duas unidades da Brincar, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, cruzamento com a Jockey Club. Estamos com todos esses itens disponíveis de madeira, de feltro e também na Higino Cunha, Ilhotas. Também temos todos esses itens disponíveis. Inclusive, a gente está com as imagens aí. Olha, Camila e Lívia, essa loja é tudo de boa, né? Lívia, você é apaixonada por ela, né? Mas eu sou apaixonada. Antônio adora todos esses brinquedos. Adora brincar de comidinha. Eu estava falando para ela que ele tem esses de corte. Desde menorzinho, ele usa. E a durabilidade dos produtos também é boa. Madeira, a gente fala também... Adora os produtos de madeira porque é muito sustentável. É um produto durável. É um produto para passar de gerações. A minha pequena está chegando, já tem muito brinquete. É uma menina? É uma menina agora. Ai, que coisa boa o nome, Lívia. É a Maria Clara. Maria Clara. E aí já dá para a gente... São brinquedos, realmente, a gente pensa muito nessa parte da sustentabilidade. Eu acho isso muito interessante. Inclusive, esses estímulos, eles já começam aí mesmo, na barriguinha da mãe. Sim, que a nossa alimentação interfere bastante também. Na alimentação, é verdade. Nos atos alimentares. E está aí, gente, essa super dica para vocês. A gente também, em relação à alimentação, Lívia, você falou que quando chega aos nove meses, eles já conseguem pegar o alimento. Como é importante essa criança brincar. Como é importante essa criança ir ao chão, botar as mãos ao chão. Permitir o processo do engatinhar com a mão no chão. Porque com isso, ele vai estar também trabalhando a musculatura da mão para pegar os alimentos. Então, o corpo da gente é um só, né? É tudo muito perfeito. É tudo muito perfeito. Então, todo esse processo do engatinhar também vai favorecer o pegar a comidinha e levar a boca. A comidinha e levar a boca. Tem mensagem para você, Lívia? Deixa eu colocar aí na tela. Ah, doutora Lívia. Boas memórias. Olha, muito de coraçãozinho. E o Carla pergunta para a doutora se tem algum alimento proibido para menores de dois anos. Isso é fácil. Açúcar. Não é nem proibido, né? Mas a recomendação é que a gente evite oferecer açúcar a crianças menores de dois anos. A recomendação é que esse alimento, ele seja introduzido a partir dos dois anos em quantidades pequenas e moderadas, né? Então, o paladar da criança até os dois anos de idade é como se fosse o início daquela... O que a gente chama da introdução alimentar, ela vai até os dois anos. Então, esse... A gente introduzir o açúcar, como ele é muito agradável ao paladar... Ele só vai querer o açúcar. Ele vai ter dificuldade de se acostumar com os outros sabores. Aí vai chorar. Principalmente o sabor azedo, o sabor amargo, que é geralmente mascarado pelo açúcar. Sim. Então, é sempre bom a gente estar oferecendo todos esses sabores e isso favorece também que a criança não tenha muita afeição a quantidades maiores de açúcar futuramente. Porque o açúcar, ele só faz mal pra gente. A gente só percebe isso aí com uma certa idade e as coisas vão vindo. E aí você vai vendo o quanto que o consumo do açúcar durante uma vida inteira faz mal. Então, quanto mais a gente puder evitar e ali a tua criança, ela tá na barriguinha, ela vai nascer, leite materno é o ideal, né? Porque o leite, ele já vem, a água... É um alimento completo, né? É um alimento completo, é quem conseguir amamentar, tiver a possibilidade de conseguir levar uma amamentação duradoura, traz bastantes benefícios, isso é comprovado. Pra quem não consegue, hoje a gente tem fórmulas também infantis que podem estar ajudando nesse processo. E a partir dos seis meses, introduzir uma alimentação mais saudável possível, evitando o consumo de açúcares. O sal é orientado a partir de um ano também. Hoje a gente tem muitas opções de temperinhos que a gente consegue temperar a comidinha do bebê a partir dos seis meses sem precisar do uso do sal. E, aos poucos, não significa que nunca a criança vá consumir algo adocicado, algo com açúcar, mas que esse consumo, ele seja esporádico e de uma maneira bem mais controlada. A medicina e as equipes multidisciplinares, aí eu falo da nutricionista, do psicólogo, do fonoaudiólogo, dessas outras áreas da saúde que hoje, graças a Deus, complementam muito a nossa vida e a gente sabe que dentro da medicina ela é muito importante. Eu digo isso porque eu apresento já há muitos anos aqui o programa Canal Saúde e cada vez mais eu vejo isso. Por exemplo, quando os meus filhinhos eram pequenos, a gente não tinha essa orientação. Hoje é tudo, tudo, tudo muito diferente. Então, hoje a gente sabe da importância da atividade física, da importância de manter uma dieta saudável, da importância de ir a uma nutricionista, de ir a um nutricionista, por exemplo. A gente está falando da questão de estimular a alimentação através das brincadeiras, mas também a gente fala do estímulo à alimentação a partir de seis meses. A ida a uma nutricionista, ela é importante. Na tua época não, Camila, que você é bem mais jovem que eu, mas na minha época a gente já falava assim, eu ia no ginecologista e no pediatra. Então, já levava a criança e o pediatra dava toda a orientação. Hoje o pediatra, ele tem uma equipe multidisciplinar para estar ali ajudando. Isso é fundamental, né, Lívia? Sim, o trabalho do pediatra junto com a nutricionista é muito importante para essa fase de introdução alimentar. E quando a gente fala de crenças anteriores, realmente é a questão da informação. Então, programas como esse, em que a gente consegue compartilhar informações, às vezes básicas, simples, que às vezes alguém não consegue saber ou se despertar para isso, é muito interessante. Porque aí a gente consegue já trazer essa informação e a pessoa já fica, ah, eu preciso procurar uma orientação mais aprofundada. Porque realmente é importante, às vezes muita gente não dá importância a isso. e vai fazer total diferença no futuro alimentar e nutricional dessa pessoa. E como vai fazer a diferença, viu? E como vai fazer a diferença. Camila, obrigada. Lívia, venha mais vezes aqui no programa. É sempre um prazer te receber. Maravilhoso. Eu que agradeço pelo convite. Tá bom? Bom papo aí para vocês. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.